Muito bem, agora nesse sub-módulo nós vamos falar de talentos. Você vai entender por que eles são importantes, o que são talentos, o que é flow e os principais estudos e achados da psicologia positiva sobre esse tema que é tão importante para você construir o seu caminho, definir um estilo de vida que te dê prazer e significado. E aqui a gente vai usar novamente os testes e os assessments, então lembra do 1P, 2P, 3P? Você vai viver eles aqui nesse módulo de uma forma bastante intensa para que você possa ganhar clareza e as diferentes perspectivas de quais são os seus talentos. Então a gente continua com o trabalho investigativo, vamos continuar usando a sua história de vida, os valores que você descobriu, todos esses insumos, eles são úteis para que você possa investigar os seus talentos, porque uma coisa que nós temos em relação a esse tema é eles estão debaixo do nosso nariz, mas eles são difíceis às vezes de achar, são difíceis de ver, mas eu te garanto que eles estão debaixo do seu nariz e com os exercícios e com as diferentes perspectivas você vai conseguir materializar e torná-los objetivos para que você possa então começar a aprender a manipulá-los e usá-los e desenvolvê-los da melhor forma na sua vida. Ok? Então vamos lá, vamos falar de talentos.